Alô, Buqueirão! O melhor da terra voltou! João Fernandes! João, é 45! Todo povo de Buqueirão, pode e vai escolher João para prefeito, aí eu quero ver Todo povo de Buqueirão, pode e vai escolher João para prefeito, aí eu quero ver Vamos realizar o que tem que ser feito Buqueirão tem que prosperar Com João na prefeitura, o progresso há de chegar João Fernandes ao lado do povo É Buqueirão crescendo de novo Viva a paz, diga não a guerra João Fernandes, o melhor da terra 45 é João Fernandes O desejo de todo eleitor 45 é João Fernandes Coragem, trabalho e amor 45 é João Fernandes O desejo de todo eleitor 45 é João Fernandes Coragem, trabalho e amor 45 é 45 já Vota pra ganhar 45 é 45 já Vota pra mudar João Fernandes, esse você conhece O prefeito do trabalho O prefeito do trabalho É 45 Vamos realizar o que tem que ser feito Buqueirão tem que prosperar Com João na prefeitura O progresso há de chegar O progresso há de chegar João Fernandes ao lado do povo 45 é João Fernandes 45 é João Fernandes Coragem, trabalho e amor 45 é João Fernandes O desejo de todo eleitor 45 é João Fernandes Coragem, trabalho e amor 45 é João Fernandes 45 é João Fernandes Vota pra ganhar 45 é João Fernandes 45 é João Fernandes O melhor da terra João Fernandes é 45 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